De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que não se admitirá a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e aos Estados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 146, não se admitirá a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes e à Câmara dos Deputados e às atribuições do Poder Judiciário e aos Estados.